o texto não diz que o Davi falou isso, mas a sensação que a gente tem, é que o Davi disse assim, pequei e todo mundo peca, quem nunca pecou atira a primeira pedra, não tem gente que enche a cara, quando você vai falar com ele, ele fala assim, Jesus bebia vinho, é ou não é? é ou não é? tem uns caras tão caras de pau, ah mas você ficou nervoso, você ficou grosseiro, mas Jesus usou um chicote, rapaz, Jesus foi tomado de um ardor, de um temor, pelo Deus Todo-Poderoso, para limpar o templo, o seu caso foi esse, ou você deu vazão a sua carnalidade? que é isso? às vezes a gente não entende, que nós estamos aceitando com naturalidade, agora a Bíblia diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus, repete comigo, sem santidade, ninguém verá a Deus, agora deixa eu te perguntar, você quer ver bênção? quem aqui não quer ver bênção? silêncio mórbido, todos queremos ver bênção, mas sem santidade você não vai ver nem a Deus, quanto mais a bênção de Deus, como milagre do templo, todos queremos ver bênção, todos queremos ver bênção, asréa à lei